Olá pessoal, sou o Jason Cruz do canal Fazendo Trecos e vamos rapidinho fazer esse controle remoto aqui utilizando dois sensores de toque, ok? Quando passamos esse desafio para alguém, a primeira coisa que começam a fazer depois de pensar um pouco é colocar um outro switch aqui na frente e mudar isso aqui para a porta 2. Então nós temos agora um sensor de toque na porta 1 e um outro sensor de toque na porta 2, controlando isso aqui só o motor B, tirando esse C daqui, ou seja, vamos apagar esse negócio aí e colocar um motorzinho só para lá na porta B, isso aí a gente escolhe depois, vamos voltar para o ON e ajustar a velocidade, certo? O que foi que fizemos aqui? Trocamos aquele bloco que tinha motor B mais C, ou seja, movendo dois motores, por esse aqui que vai mover apenas um motor. Se o sensor de toque que está na porta 1 move o motor B, o sensor de toque que está na porta 2 moverá o motor C, então vamos colocar aqui C, poderia ser ao contrário também, mas eu vou preferir deste modo como está aqui. E quando a gente não está apertando os botões, o que vem aqui para baixo seria o motor desativando, vamos colocar aqui OFF, o motor B apenas e do outro lado também OFF, o motor C apenas. A gente não pode parar os dois ao mesmo tempo porque senão não andaria nunca. Recapitulando aqui o nosso fluxo, olha só, iniciou o programa, vai entrar no loop, percebeu que estamos apertando o botão 1, o motor B vai começar a andar, chegou aqui, percebeu que estamos apertando o botão 2, o motor C também vai começar a andar. E aí vai retornar o loop, se por acaso a gente solta o botão 1, ele vem para cá e para o motor B, continua aqui, se a gente ainda estiver apertando o botão 2, ele continua andando com o motor C, ou seja, B parado, C andando, continua o loop. E aí se a gente solta os dois, o C continua parado porque já estava antes e o B também vai parar porque a gente soltou os dois, os dois soltos aqui embaixo, os dois apertados aqui por cima, um apertado e dois soltos vem cruzando aqui descendo. E o outro, a outra opção que nós temos seria o primeiro solto e o segundo apertado, pressionado, seria cruzando aqui subindo. Então temos aí essas quatro opções. Mas isso não é um jeito muito interessante de se fazer porque vai trazer problemas futuros, depois que a gente começar a utilizar outros sensores também, quando a gente precisar fazer desvios, vai trazer bastante problema para a gente. Então no próximo vídeo a gente vai ver como fazer isso aqui com switches aninhados, ou seja, um switch dentro do outro. E aí a gente vai utilizar três switches para fazer isso aqui e eu já queria que você fosse pensando como que vai ser. Se possível escreve num papel, desenha, faz aí no seu programa, vai fazendo, que a gente confere no próximo vídeo. Eu sou Jason Cruz, um abraço a todos e até lá.